Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni e vamos fazer uma questão de reações orgânicas da URGS, que diz assim, a sinal alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Então, o brometo de benzila pode ser transformado em álcool benzílico, que por sua vez pode conduzir ao ácido benzoico, conforme a sequência de reações mostrada abaixo. Esse cara aqui é o brometo de benzila, né? Esse cara aqui é o radical benzila, quando é só o radical que não tem o CH2 aqui, a gente chama de fenil, com o CH2 chama de benzil. Então, o brometo de benzila. Na sequência, a gente tem um álcool, né? Isso aqui não é um fenol, porque o OH não está ligado diretamente no carbono aqui do anel aromático. Então, esse OH está ligado no carbono saturado, ele é um álcool, álcool benzílico. E aqui a gente tem um ácido carboxílico, né? Essa função aqui, COOH, identifica um ácido carboxílico, e o nome desse ácido carboxílico é ácido benzoico. Então, com base nesses dados, é correto afirmar que a primeira etapa é uma reação de... O que está acontecendo, né? Do brometo de benzila para o álcool benzoico. Então, é substituição ou eliminação. E a segunda, uma reação de... Então, na segunda, a gente tem uma reação de oxidação, adição, substituição. Então, para isso, eu vou usar um slide que a gente tem usado aqui direto em reações orgânicas da URGS, né? Porque com esse slide aqui, você consegue matar boa parte das questões. Então, como é que eu reconheço uma reação de adição? Então, se tiver dupla antes da flecha, a gente sabe que a gente vai colocar um cloro no carbono, um cloro no outro carbono. Aqui não precisa ser cloro, pode ser bromo, iodo, hidrogênio. E repare que a dupla sumiu. Então, se eu tiver uma molécula que tem ligação dupla, e depois ela não tem mais a ligação dupla, e isso é uma reação de adição. Eliminação é o contrário. É quando a gente elimina átomos da molécula. Então, a gente está eliminando os dois cloros dessa molécula aqui. Geralmente, a eliminação vai acontecer tirando o Cl2, tirando o HCl, tirando água. Tem umas até que recebem um nome especial de eliminação. A gente pode chamar de desidratação, porque está saindo água. Mas como é que você identifica na molécula? Vai aparecer uma dupla. Na maioria das vezes, se aparecer uma dupla aqui, eu consigo dizer tranquilamente que é uma reação de eliminação. Repare que não tinha dupla e apareceu uma dupla. Agora, a substituição. Aqui a gente tem um benzeno. E esse benzeno tem três duplas alternadas. Então, essas duplas aqui que estão alternadas, elas continuam aqui. Então, repare que você não quebrou a dupla e você não formou a dupla. Se você não quebra e se você não forma a dupla, isso é substituição. Eu estou trocando, por exemplo, um átomo aqui de hidrogênio por um átomo de cloro que está aqui. Então, vai sair hidrogênio com cloro e entra um cloro no lugar. Então, a gente está trocando um pelo outro. Isso é substituição. É por isso que a adição, geralmente, vai ocorrer com quem? Alcenos e alcinos, que são os caras que têm dupla. A eliminação vai ocorrer com aletos, que nesse caso aqui, ou álcool, que vai ter hidrogênio e hidroxila, que vão sair formando água. E substituição vai ocorrer com quem não tem dupla, que são os alcanos, e aromáticos, que são os que têm dupla. E essas duplas são em ressonância muito estáveis, então elas não se quebram, elas só podem fazer substituição. Então, quando aparece uma questão assim, que tem vários aromáticos aqui, que é o anel benzênico, e está aí dizendo que questão que é essa, cara, eu já marcaria se analisa nada, que isso aqui é a substituição. Não tem como ser eliminação, gente. É impossível. Mas, tu pode analisar ainda, né, você pode dar uma olhada aqui, ah, tinha bromo, e entrou alguma coisa no lugar do bromo, né? Então, entrou aqui a hidroxila e saiu o bromo. Ah, mas por onde é que foi esse bromo? Não importa, cara. A gente não está mostrando aqui o subproduto, tá? Mas então, acabou, se tu quiser botar o subproduto, beleza, está ali, ó, brometo de sódio, é o que saiu. Mas tem que só entender que entrou um e saiu o outro, substituição. Agora, facilitou um pouco, vou ter que escolher adição, né, ou oxidação. Então, se tu nunca ouviu falar em oxidação, né, está aqui o resuminho. Esse resuminho a gente usa direto também em moléculas orgânicas, né? Então, a palavra oxidação, eu sei que tem a ver com perder elétrons, né? Mas quem vai tirar os elétrons da molécula para ela sofrer oxidação? O oxigênio. E por isso que o nome é oxidação. Então, essa aqui é a representação internacional de oxigênio. Então, toda vez que aparecer oxigênio num colchete assim, quer dizer que é uma oxidação. Só que a gente não tem como botar esse oxigênio, a gente tem que botar ele através de uma outra molécula. Por exemplo, as mais usadas e as que mais caem em prova, né? Permanganato de potássio, dicromato de potássio, ou ainda uma ozonólise que tem água e zinco, tá? Se aparecer só o ozônio, tudo bem, eu já vou entender que é uma reação de oxidação. Mas são sempre essas que caem. Então, repara. O que elas têm em comum? Muito oxigênio. Se um dia eles colocarem uma outra molécula que não está aqui, botarem, por exemplo, a CRO3, uma molécula orgânica. E eu vou enxergar a molécula orgânica já com outros olhos. Vou dizer, cara, é uma oxidação. Por quê? Estou botando oxigênio, estou botando uma outra molécula que tem muito oxigênio. Já a redução, a gente retira o oxigênio. Então, como é que a gente retira o oxigênio? Colocando hidrogênio. Porque o hidrogênio, ele entra, tira o oxigênio, formando água. Então, eu tenho que colocar hidrogênio na molécula. Só que, de novo, esse é o símbolo internacional de hidrogênio, de redução. Só que a gente não consegue colocar hidrogênio assim, né? A gente tem que colocar através de uma molécula. Por exemplo, ácidos, tá? Esses ácidos, principalmente os que não têm oxigênio aqui, eles colocam hidrogênio nas moléculas orgânicas. Ou ainda, você pode fazer, literalmente, uma hidrogenação, tá? Com a ajuda de algum metal. Às vezes pode aparecer o ácido com a ajuda de algum metal para liberar mais fácil o hidrogênio. Ou alguns redutores, assim, muito famosinhos, que nem o hidreto de alumínio e lítio. Mas repara que todos eles têm o quê em comum? Eles não têm oxigênio e têm hidrogênio. Aí vai ser uma redução. Bom, agora que eu sei isso, eu vou dar uma olhada nesse cara aqui. Pelo amor de Deus, olha isso aqui, ó. Tá vendo o número de oxigênios que tem aqui? Então, tá aumentando ainda o número de oxigênios aqui. Então, só pode ser uma oxidação, beleza? Por isso que é letra A de praia, armação. Abraço, armação. Gente, se tu quiser mais dicas como essa, tá? A gente tem o Study Book Química na URNICS, que tem todas as provas resolvidas desde 2010. Ainda tem o material por questões. Por exemplo, ah, eu quero fazer todas as questões de reações orgânicas para ver se o Rossoni realmente está falando a verdade e que tudo se repete. E se eu fizer essa lista de exercícios de reações orgânicas, eu vou acertar a questão de reações orgânicas na URNICS, tá? É lógico que vai. Então, eu vou deixar todos os links que tu precisa. Dá uma caçada aqui na descrição desse vídeo, que você vai conseguir ir muito bem na prova de Química da URNICS, gabaritar essa provinha, tranquilo? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido essa resolução. Eu vou deixar aqui com vocês um vídeo que vai mostrar como a gente entende da prova, tá? Que com cinco conteúdos, tu mata praticamente metade da prova da URNICS. Isso é desde a década de 70, 80, cara. É uma prova que não muda. Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.